Queria dar-lhe uma notícia de última hora, senhor deputado, é que o modelo que o senhor preconiza é aquilo que hoje está a ser vivido pelas pessoas e está a ser um fracasso, senhor deputado, está a ser um fracasso e as pessoas que o digam quando são confrontadas com o aumento brutal da prestação da casa, quando são confrontadas com a obrigatoriedade de serem expulsas das suas casas e dos seus bairros e, portanto, quando nós dizemos que este mercado liberalizado, sacro santo, que está lá no altar de vossas excelências, é aquilo que está hoje a acontecer e a causar estes problemas. E, portanto, eu não vou meter-me na sua vida, não me vou agora perguntar se o senhor aderiu ao mercado regulado da energia, mas quem aderiu ao mercado regulado da energia posso dizer que não lhe faltou a luz. Portanto, a regulação dos preços é uma coisa que existe no nosso país, com resultados importantes para travar a especulação. Ora, o senhor deputado, o PSD, toda a direita e até o PS pelos vistos, quando se insurgem contra aquilo que classificam como intervenção estatal com medidas excessivas, ora, aí está a convergência entre o PS e a direita para rejeitar as intervenções que possam travar a salvajaria e a especulativa que está hoje a acontecer, porque é esse o problema na habitação, senhores deputados. E, portanto, não é excessivo travar o aumento das rendas ou não é excessivo impedir que haja ainda mais aproveitamentos do aumento das taxas de juros pelos bancos que estão a lucrar 11 milhões de euros por dia. E quando os senhores deputados rasgam as vestes de indignação e se insurgem com estes crimes de lesa pátria que o PCP aqui apresenta, travar os despejos, pôr os bancos a pagar e não apenas a ganhar milhões com o que está hoje a acontecer, o sacrifício da vida das pessoas neste país, nós respondemos, olhem para a realidade, vão ali a arroz dizer às pessoas que estão a ser despejadas das suas casas, vão dizer às pessoas que estão à procura de casa e que vivem em tendas porque não têm casa para viver e, embora trabalhem todos os dias, saem das suas tendas e vão trabalhar, vão lá explicar a eles que modelo tão bom é esse que os senhores defendem. Senhores deputados, para terminar, uma resposta também muito objetiva à questão colocada pelo Sr. Deputado Salvador Formiga. É politicamente significativo que o partido que tem maioria absoluta e que suporta ao Governo pergunte ao PCP pelas soluções que preconiza para reforçar a oferta do parque ambientacional público porque pelos vistos não as tem. Nós apresentámos e pode ter a certeza que vamos voltar a apresentar propostas para o reforço dos recursos e das verbas para a construção e para a disponibilização de habitação no parque habitacional público. Só espero que da próxima vez os senhores não voltem a chumá-las como têm chumbado até agora. Muito obrigado.